A gente vai falar agora sobre uma bronca da comunidade, né? A gente vai dar uma aliviada nas informações policiais, vem agora outra informação, vamos falar sobre bronca da comunidade lá no bairro Veneza 2, aqui em Aracaju. Os moradores reclamam do abandono no local. E é com essa informação que a Aline vai falar com a gente agora, aqui no Balanço Geral. Aline, bom dia! Qual é a bronca? Explica pra gente. Muito bom dia, Jéssica Cruz, bom dia você que assiste ao Balanço Geral Bronca, viu? Eu vou pedir pro baiano mostrar, viu, Jéssica, onde eu estou? Olha só o matagal, a gente está na rua B, no bairro Veneza 2, e olha a situação, os moradores estão incomodados aí com esse matagal que cresce pela rua e não é só isso não, viu? Jéssica, eu vou caminhando aqui enquanto o baiano vai mostrando a imagem da rua B. Olha só, bem aqui, por onde está esse mato, corre um esgoto que vem trazendo aí muitos transtornos para os moradores. O Antônio está ali na frente pra falar com a gente, porque o esgoto treima o cheiro. Mosquito, ninguém consegue ficar na porta de casa aqui, porque tem muita buriçoca, muito mosquito, trazendo muitos transtornos. Antônio, e vocês já entraram em contato com a Emurbe, por que que nada foi feito ainda? Bom dia. Bom dia, já entramos em contato com a Emurbe, a situação na nossa rua é essa, a resposta é que sempre vem, sempre vem, sempre vem, e no final ninguém aparece. A gente fica amecendo essa situação, com a rua com esgoto, com o matagal, o moriçoca bastante. Agora está sequinho, né? A gente olhando assim, porque é feriado, muita gente ainda está dormindo, está sequinho. Mas daqui a pouco o pessoal começa a lavar prato. Daí, dona Maria, como é a nome da senhora? Antônio, só um minutinho. Como é a nome da senhora? Dona Tereza, começa a lavar prato, começa a lavar roupa isso aqui, e começa a dar descarga, aí a situação fica complicada. Começa quando chove, a gente quase não anda na rua. Tem dia que esse esgoto está tão cheio, que corre aqui por a rua, e as crianças, as pessoas passando, pulando por cima das calçadas, porque a chuva é lama demais, é esgoto, é barato, é rato. Tem cada barato que precisa você ver. A rua é estreitinha, né? Como a gente está observando aqui, a rua B é uma rua estreita. Ali na frente, vou pedir para o Bahia mostrar, fica a BR. É a 101, 235 ali? 101, saída da cidade. A gente está no Veneza 2, aqui próximo ao Centro Administrativo de Heracajú, e os moradores estão sofrendo com essa situação aqui. Como eu disse, a rua estreita. Dona Tereza está me dizendo que quando chove, ou mais tarde, quando o pessoal começa a usar água em casa, o esgoto aqui transborda, bem para o lado de cá. Não pode o que, mulher? Só bater nas calçadas ali, as calçadas, a gente tem que levantar as calçadas. E essa rua aqui, essa rua aqui da igreja, da igreja católica, é horrível, aí é que é o esgoto fede, porque tem vindo as oficinas todas de cima, daquelas casas da oficina, e corre tudo aí na rua. A gente está na missa às vezes, é aquele mau cheiro, aquele fedor. Hoje está tudo limpinho, como vocês estão vendo, mas a gente tem que ver com a enxada abrindo os esgoto. Se o morador não limpar, obrigada Dona Tereza, se o morador não limpar, como ela disse, a água vem bater do lado de cá na escada, não dá nem para sair de casa. Podemos ficar na porta, criança doente, certo? Muriçoca bastante, muita muriçoca aqui nessa rua, as crianças não podem brincar nessa rua, está terrível aqui, a Veneza 2. E aí liga para a Emurbe, a resposta é sempre a mesma, ninguém aparece? Ninguém aparece, ninguém aparece, e aí não é agora não, muito tempo a situação nessa rua sim, muito tempo, se vocês caminharam até ali à frente, vocês vão ver a situação que o esgoto é bem ali aberto, a ser aberto. Vem de lá, das outras casas que ficam lá próximo à BR, e desce aqui pela Bedouro? Quando chove, a água todinha escorre para essa rua. A situação aqui... Difícil a situação? Bastante, bastante. Obrigada, Antônio, olha aí a situação, bronca para a Dona Emurbe, viu Jéssica? Aqui eles não têm esgoto, não pagam taxa de esgoto, não tem saneamento básico, então a responsabilidade aí é com a Prefeitura Municipal, e a gente quer uma resposta, rua B, no bairro Veneza 2. Jéssica? Obrigada, ó, bolei tudo aqui agora. Aline, obrigada, viu? Daqui a pouquinho você volta. E a barriga da Aline está linda. Olha, a gente já passou essa informação, essa bronca para a Prefeitura de Aracaju, para a Assessoria de Comunicação, para tomar as devidas providências.